O Conselho Tutelar de Planaltina de Goiás acompanha a família desde 2020, depois de receber denúncias anônimas de maus tratos. Elas ficaram acolhidas por um tempo, no abrigo da cidade, e depois de um tempo, de todo acompanhamento social, junto ao judiciário, essas crianças retornaram com a vara da família, na decisão da vara da família, retornaram ao seu familiar. Duas crianças da mesma família morreram em menos de um mês. A segunda foi Carlos Abraão. No último domingo, ele estava brincando com o irmão e os primos no quintal de casa quando começou a reclamar de dores nas pernas, barriga e cabeça. Durante a madrugada de segunda-feira, a situação se agravou e Carlos Abraão foi levado para o hospital de Sobradinho às pressas. Segundo a Secretaria de Saúde, Carlos Abraão chegou aqui no hospital regional de Sobradinho por volta de 7 horas da manhã de segunda-feira, em estado grave. Ele foi atendido rapidamente por uma equipe médica, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu por volta de meio-dia. A Maria de Fátima é tia das crianças que estão internadas no hospital de Sobradinho e conta que os sobrinhos estão fora de risco. Outras duas crianças estão no hospital de Planaltina de Goiás. A família acredita que Carlos Abraão e outras cinco crianças possam ter sido envenenadas. Além dessa hipótese, a polícia também trabalha com a possibilidade de maus tratos. Havia uma suspeita de envenenamento. Essa é uma das linhas de investigação. Mas nós estamos aguardando o laudo do IML, da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi o local onde aconteceu o óbito e o pessoal vai realmente fazer a perícia dessa criança vítima do possível envenenamento. Obrigado.